Ei Sims, aqui é a Gaby, estamos aqui com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vai ser bem legal porque eu vou compartilhar com vocês 15 mods para adolescentes. É isso mesmo, nós vamos baixar, nós vamos testar, vai ser incrível. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que vai ser lançado aqui. E é isso, vamos pro vídeo de hoje? Então, tô aqui na tela inicial do computador com vocês. A gente vai aqui no link que eu vou deixar na descrição, tá? Eu tô aqui no meu Patreon, mas eu coloquei todos os links dos criadores aqui, tá? Então aqui, gente, são 15 melhores mods para adolescentes. Por quê? Eu fiquei testando esse tempo todinho a expansão, né, com esses mods. Eu não joguei muito a expansão, só joguei só pra testar os mods mesmo. Então já tem quase um mês aí que eu tô testando. Mas é isso, eu espero que ajude vocês, que contribuem pra gameplay. Então vamos lá. Aqui nós temos... Ai meu Deus, eu coloquei aqui 16, mas são 15, tá? Eu vou corrigir isso antes de publicar. Então aqui eu separei por aparência, melhoria, social. E vamos começar aqui, com a altura dos adolescentes. Ao invés da gente ficar mexendo com o slider e tal, esse daqui já é automático. Então todos os adolescentes vão ter uma altura um pouco menor do que os outros. E não é algo que prejudique a gameplay. Eu falei, você pode abraçar, abraçar, tem interação, enfim, normal que não vai ficar um sim entrando no outro, enfim, queixo no nariz, essas coisas, sabe? Então eu achei ele bem interessante, porque é uma altura menor e melhor, né? É uma altura menor e automática, então você não precisa ficar se preocupando com isso. Todos os adolescentes vão ter essa mesma aparência. Aqui, né, dá pra gente ver um pouquinho que eles são mais baixos. Então isso é bem legal. Eu estive testando aí desde o lançamento da gameplay. Ou, desde o lançamento da expansão e super deu certo. Então você vem aqui em download. Se você quiser dar uma lida, né, é sempre importante ler em relação aos conflitos e tal. Em relação aos conflitos, em relação à atualização também. É sempre bom a gente estar atento com isso. Então basta você vir aqui em download. E aqui, gente, vai ter aí algumas opções, tá? Eu indico muito que você preste atenção na hora de baixar. Eu escolhi esse daqui, Auto Shorts. Mas dependendo aí da situação, né, você pode olhar aí os outros e ver qual que é o melhor pra você, tá? Então agora, gente, a gente vai para a escolha dos uniformes, né? Esse mod aqui tá sendo muito falado, muito famoso aí, desde que lançou a expansão. E agora já tem a tradução automática pela CS ou pelo CS, não sei. E aqui tá a versão de dia 20 de agosto. Então é bem recente. Então se você quiser ler, dá uma lida aqui em tudo que ele faz. É bem legal, mas eu pretendo mostrar pelo menos os principais ali pra vocês na gameplay. E super dá certo, tá bom? Aí basta você clicar aqui, baixar, já vai fazer um download. Ele vai vir compactado, mas é só descompactar com o WinRAR, tá bom? E aqui em melhoria, gente, da gameplay, é alguns fixes, tipo bug fix, essas coisas. Ou até mesmo uma melhoria mesmo na gameplay. Aqui a gente tem a obsessão por telefone, porque desde que veio essa nova expansão, né? Começou esse desastre, já era ruim. Os sims ficaram o tempo todo no celular. E agora tá constante, né? Até quando eles caminham, enfim, fazem as atividades, eles estão mexendo no celular. Então basta você vir aqui e baixar. Eu baixei essa versão aqui, mas eu te indico a ler. Porque pode ter, enfim, alguns mods aí na sua gameplay que podem dar conflitos. Então sempre leiam, tá bom? Porque eu tô mostrando aqui de acordo com a minha gameplay. Então os mods que eu estou apresentando aqui hoje, entre eles não dá conflito. Mas vai que dá conflito com algum que você tem aí, né? Então é sempre bom ler. Então agora nós vamos pra parar de tocar a cava do telefone. Meu Deus do céu! Isso virou também uma obsessão, né? Então esse mod é da Little Sun. Basta você vir aqui, ó. Tem a opção do Google File. Do Google... Meu Deus! Do Google Drive, do Mediafire. Então basta você clicar aqui que já vai aparecer que é a parte pra download, tá? Então como eu sempre falo, leia antes de baixar, tá? Como é um vídeo bastante longo, eu não vou mostrar esse processo como normalmente eu faço, que eu vou ali baixando um por um com vocês. Vocês vão ter que dar uma lidinha aí e ver qual que se encaixa com a sua gameplay, tá? Mas basicamente é muito simples. Basta você baixar, descompactar, se vir é descompactado. E colocar na pasta mods, né? Então agora a gente vai pra adolescentes podem comprar bilhetes de loteria. Outro da Little Sun, que é bem legal, né, gente? Aqui, nesse específico, você vai ter que escrever aqui, ó. Ticket. Aí vai aparecer. Adolescente pode comprar bilhete de loteria? Então, loteria eu coloquei como pergunta, mas não é, tá? É uma afirmação. Adolescente pode comprar bilhete de loteria, porque normalmente eles não conseguem, né? Então agora dá certo, eu já testei, tá tudo funcionando. E basta você escolher aqui a sua opção de download, tá? E o que acontece? Esse daqui eu não consegui linkar diretamente no mod em si. Então você vai ter que escrever aí, ticket. Já vai estar aqui nessa página. Só você escrever ticket que vai aparecer, tá? Porque senão, não teria como eu colocar esse mod aqui pra vocês, tá? Porque iria direto pra parte de download e isso é bem justo com os criadores. Então eu arrumei essa forma, tá? Gente, corrigindo então, agora nós vamos pra DV de casa mais rápido. Esse eu gostei muito, porque acaba que facilita, né? Querendo ou não, eles demoram muito pra fazer algumas atividades que são bem monótonas no jogo. E o jogo já tende a passar rápido. Eu não prefiro alterar ali no MC Command Center, prefiro ter o tempo normal. Então pra te ajudar aí na sua gameplay, eu acho que é bem interessante que eles fazem a atividade aí rapidinho. Agora, gente, nós vamos pra escolher o dia do baile. Como eu falei pra vocês, esse em específico, eu não tenho tanta certeza assim se já tem no jogo ou não. Porque eu não joguei a expansão, né? Tipo, completamente, porque eu pretendo fazer a gameplay aí. Então, até eu começar a gameplay luna crescente, eu não vou ficar jogando muito, sabe? Só fui testando os mods. Esse daqui funcionou? Funcionou. Tá permitido aqui você ir lá, criar um evento, colocar baile. Vou mostrar pra vocês. Mas, como eu falei, eu não tenho certeza se isso já pode no jogo. Pelo que eu ouvi falar, não podia, né? Era todo sábado. Então, até aqui mesmo ela fala sobre isso, né? Com os anos do ensino médio, a AI adicionou o exame baile de formatura como eventos de calendário forçados. Que acontecem toda sexta-feira e sábado. Quando você joga life spans mais longos, ter exame baile de formatura toda semana pode ser um pouco chato. Então, eu tentei encontrar uma maneira de evitar isso sem ter que fazer um exame prone, que é o exame baile, né? Tipo, clonar o evento e ficar confuso. Esse mod é o resultado. Por favor, leia a descrição cuidadosamente. Então, nessas questões que são fixas aí do jogo, né? Tipo, a prova todo sexta, o baile todo sábado. Aqui ela fala que corrigiu. E, realmente, eu testei. Eu vou mostrar pra vocês mais pra frente, tá bom? Então, é bem interessante esse mod. E aqui, gente, agora nós vamos pra novos avatares pra streamers. Essa foi uma das profissões, entre aspas, não sei. Que eu gostei bastante. Porque é bem legal, né? Eu faço isso. Então, eu gostei de ver isso ali no YouTube. Eu pretendo, inclusive, fazer online. Online. Eu pretendo, inclusive, fazer lives com vocês. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Se você quer que eu traga lives aqui. Eu prometo que vai ser assuntos bem interessantes pra gente jogar juntos. Então, eu gostei dessa possibilidade, né? Mas os avatares são muito poucos, gente. Muito poucos. E esse daqui, ele adiciona mais. Então, é bem legal. Eu já testei também. Eu vou ficar falando isso em todos, né? Porque foi muito tempo testando. Controle qualquer sim. E escolha colegas de quarto. Gente, esse daqui eu achei extraordinário. Porque ele não é específico pra essa questão de adolescente e tal. Mas eu achei muito interessante nessa facilidade da gameplay em si. Porque você pode clicar no sim e já controlar ele. E mais ainda, tem a opção aí dos colegas de quarto. Então, às vezes você quer fazer, sei lá, uma comunidade de estudantes. Naquela opção que veio com vida universitária, não tem como você escolher. Só aparecem as pessoas ali no mundo, que não tá no mundo, né? E não tem como você escolher. Então, agora, se você quiser colocar o seu irmão, ou seu irmão, normalmente seu irmão vai estar na mesma família, né? Mas seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua prima, enfim, quem você quiser, você pode com esse mod. Achei bem legal também. E aqui, gente, adolescentes criados vão para a escola. Esse é mais um fix, né? Então, você clicando aqui, automaticamente já vai fazendo download, tá? Olha só. Já vai vir e já vai fazendo download. Então, aqui ele fala, né? Corrige um problema que impedia que os adolescentes criados por jogadores surgirem, surgissem na nova escola, né? Na escola ativa. Então, eu achei bem interessante também esse mod. E aqui, gente, agora nós vamos para social, gameplay. Como eu falei pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como baixar, me falam nos comentários que eu ajudo, tá? Mas eu não vou colocar nesse vídeo passo a passo como normalmente eu faço. Então, eu estou só clicando e dando aqui a introdução pra vocês. Então, aqui, gente, em social, tem esse sim da app de namoro, né? Que é bem interessante, ele já é antigo. Mas achei legal pra gameplay dos adolescentes, né? Ainda mais como se fosse aí o Tinder da atualidade, não sei. Então, acho que pode acrescentar aí na gameplay de vocês. Se vocês quiserem ler, já vem aí atualizado. Sim, já vem atualizado, mas também vem traduzido. É isso que eu queria falar. Porque tá aqui, ó, português, purana calorina, carolina. Ai, meu Deus, é uma comédia, né? Eu falando. E aqui, gente, agora a gente vai pra grupos da escola. Eu fiquei sabendo que não era possível colocar os grupos, né? E aí, eu fui lá testar. Testei, realmente não é possível. E com esse mod, agora é. Aqui, é interessante você fazer atenção, porque você pode passar só um, tá? Então, tem aí as quantidades que você quer que coloque no seu grupo. Lembrando que não é clube, tá? É grupo mesmo. Eu vou mostrar pra vocês. Fiquem tranquilos. Então, agora, gente, a gente vai pra visitar amigos. Esse daqui eu coloquei dessa forma, porque posso passar por aí. É... Não sei se encaixou muito bem. Mas é esse mod, tá? É um mod que te permite ligar pros seus amigos, enfim. Mesmo você não sabendo onde eles moram, enfim. Você conhecer alguém, conversou com essa pessoa e essa pessoa sumiu, você não sabe onde mora. Ao invés de ficar procurando, é só você ir no telefone e perguntar. Posso ir aí? Aí vai aparecer uma interação bem legal, ó. Deles falando, né? Ó, você pode vir e tal. Aí você tem aí três opções. Achei bem legal também. E ele também vem traduzido, tá? Podem ficar tranquilos que os mods que precisam de tradução eu vou deixar também no link pra vocês na descrição, tá? Então, agora, nós vamos para passar o fim de semana fora. Esse também é um mod que normalmente não encaixaria, né? Tipo assim, nossa, é pra adolescente e tal. Mas eu acho que se encaixa, na verdade, com essa gameplay. Se você for jogar com os adolescentes, às vezes você tem a família ali e, sei lá, você quer pedir pros seus pais saírem, pra você dar uma festa, não sei. Tem como mandar os pais também, eu acho. Mas, se você for o pai ou a mãe, no caso, né? Você tá jogando ali com a família e quer despachar o adolescente no final de semana, tem como fazer também. E ele também tá traduzido. É bem legal, gente. Porque você chama a pessoa, a pessoa vem buscar a pessoa que você vai pedir pra passar fora. Muito interessante. E agora, a gente vai pra escolha dos colegas de classe. Gente, esse mod aqui, eu não consegui baixar diretamente aqui no site do criador. Mas, eu vou tentar agora com vocês. Foi um amigo meu que me mandou, porque eu não tava conseguindo fazer o download. Então, eu espero muito que funcione. Pronto, gente. Consegui. Graças a Deus. Tava tendo um bug, então, nesse site. Porque quando eu tentei a primeira vez, não tava baixando. Então, deu certo. Vai dar certo aí pra vocês, tá? É só você fazer o cadastro, clicar em download lento, que vai carregar aí uns segundinhos. E aí, vai começar a fazer o download aqui, tá bom? Então, aqui embaixo, ó. More classmates. Enfim. Mais colegas de classe. Pronto. Então, a gente vai ter mais colegas de classe. E, às vezes, o meu inglês, ele falha, tá bom? Então, tem umas pronúncias que eu... Meu Deus, eu fico confusa. E é francês, e é inglês, e é português. E a gente vai confundindo aí. A pronúncia é bem diferente. Então, tá aqui, gente. Os mods, né? 15 mods aí com os links. Como eu falei, podem ficar tranquilos. A maioria vai ter até deduzido. Os que não estiverem, eu vou colocar a tradução, tá? Então, agora eu vou ensinar vocês a como colocar lá na pasta mods. Pelo menos esses daqui que a gente baixou, tá? Tem que descompactar e tal. E é isso. Vamos lá. Então, gente. Já vim aqui, ó. Já abri aqui essas duas páginas. Normalmente, eu faço isso. Eu abro uma página com downloads e outra página já indo pra mods. Então, deixa eu apagar isso daqui, né? Aqui, gente, está os mods, né? Que a gente baixou aí juntos. Então, basta você vir aqui em extrair tudo ou abrir da forma que você quiser, tá? Que ele vai ser extraído. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar assim. Olha só. Vai abrir a pasta. Você pega um mod. Às vezes, eu indico mais você colocar assim, tá? Quando tem aqui só uma pasta. Porque quanto mais profundo as passas, subpassas, essas coisas, mais perigoso do mod não funcionar. Então, é muito simples. Você descompactou. Vem aqui em Electronic Arts, The Sims 4. Vai em mods. E aqui você coloca, tá bom? Eu vou apagar aqui porque eu já tenho outro nome que eu renomeei. Mas é isso. Muito simples. Em relação aos que precisam de tradução, vou mostrar aqui pra vocês como que fica. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui, gente. Vou pegar esse daqui. Esse último que a gente baixou. Então, tá aqui a tradução. O mod. Vem com esses dois arquivinhos aqui. E a tradução. Pronto. Quando precisa de tradução, é só você deixar assim eles juntinhos. E é isso. Agora eu vou lá pro jogo com vocês pra gente testar alguns desses mods, tá bom? Bom, estou aqui com a minha sim, né? A sim de hoje vai ser um adolescente. E olha só, gente. Já vou começar aqui com vocês em algo bem legal. Que é o quê? Vocês conseguem perceber aqui, ó. Que tem duas pessoinhas bem do ladinho da minha sim. Mas tá dessa forma, por quê? Porque são sims do mundo que eu cliquei para controlar. Então, a gente vai aqui, ó. E já vai aparecer. Don't control sim. Meu Deus. Added to roommates. Então, aqui tem como você adicionar como colega de quarto. Aqui tem como você não controlar porque ela tava sendo controlada, né? Olha só. Não tá sendo controlada mais. Tá só aliando aqui. Então, aqui, gente. Olha só. Você vem em ações. Control sim. Pronto. Já vai aparecer aqui. E é isso. Se eu quiser adicionar ela como colega de quarto. É só você vir aqui em adicionar colega de quarto, tá? Então, aqui é pra controlar. Aqui é pra adicionar. Vou colocar ela como colega de quarto. Ela vai embora aí. Então, a gente vai vir aqui na Liana agora. Vou fazer com ela também. Vou colocar aqui pra não controlar. Olha só. Ela já sumiu daqui. E agora eu vou colocar ela pra ser minha colega de quarto também. Então, pronto. Já tá aí, né? E agora, gente. Eu quero ir pra um lugar com vocês. Pra vocês verem as questões, né? Da altura e tal. Pra vocês conseguirem ver a diferença da altura no jogo em si. Eu não sei se tem alguma pessoa adulta aqui perto. Ou jovem adulto. Vamos ver aqui esse rapaz. Olha só. Ele é adulto. Então, vamos aqui conversar com ele. Vamos aqui conversar com ele. Enquanto ela conversa com ele, eu vou já aproveitar e mostrar aqui pra vocês, né? Sobre a loteria. Olha só. Quando são adolescentes, normalmente isso daqui, ele fica mais clarinho. Então, não é possível você comprar o bilhete. Mas, com aquele mod que eu mostrei pra vocês, é possível. Olha só. Comprar bilhete de loteria. Então, ela já vai fazer isso depois dela chegar ali perto do cara, né? E o que mais, gente? Vocês estão vendo também que ela... Cadê ela? Cadê? Tá aqui escondida. Ela está aí de uniforme. E a Liana não está de uniforme. Mas, olha isso daqui. Eu já tô mostrando vários modos ao mesmo tempo, tá, gente? Então, se você vier aqui, vai aparecer a autoridade da moda. Ele já vem traduzido, tá? Então, aqui, basicamente, qual é a função desse mod? Pode você padronizar as roupas das pessoas, né? Dos Sims do mundo. Então, você pode usar em diversos locais. Não só na escola, pelo que eu tenho percebido. Basta você vir aqui, ó. Criar um traje para a categoria. No caso, você vem... Aí, tá aqui, aparecendo. Uniforme genérico, trabalhos de NPC, carreira. Então, tem como você mudar aí as roupas dos NPCs. Olha só que legal. As roupas de carreira deles, né? Que, normalmente, viviam uma loucura. Principalmente, aquela carreira lá do... Que o NPC... Não, qualquer pessoa, né? Na verdade. Aquela carreira da moda, né? Que de moda não tinha nada. Então, basta você vir aqui, ó. Criar uma categoria. E aí, você escolhe, tá? O que você deseja. Aí, vai aparecer aqui. Vou colocar para ela... Carreira. Aluna do ensino médio. Então, já vai aparecer para você modificar no CAS. E, do nada, gente, apareceu aqui no CAS, né? Mas, é só para mostrar para vocês já essa parte dos uniformes. Aproveitando que a Liana apareceu. E pronto, gente. Aqui é simples. Basta você escolher aí o que você quiser. Se você quiser que o seu sim, ele vai de pijama para a escola. Ele vai, entendeu? Eu vou fazer esse teste aqui com vocês. Vou colocar ela para colocar essa roupa. Voltamos aqui. E eu não vou despasar o jogo. Porque eu quero que ela fique quietinha. Então, gente. A gente já fez ali, né? O look. Agora, basta a gente trocar de traje. Então, já apareceu aqui o traje, tá? Normalmente, você pode já fazer diversos que vão aparecer, tá? Então, aqui tem o do aluno. Aqui tem da... Como é o nome? Da tia do lanche, né? Que diretora, professora, enfim, por aí vai. Esses são os looks femininos. Então, normalmente, eles separam aí por sexo, né? E aqui, gente, está o nosso lookzinho que a gente comprou. Que a gente comprou, que a gente fez. Olha só. Você clicando, já aparece aí. E já está definido. Vou colocar agora para ela colocar o uniforme da escola. Pronto. Já é automático. Os fins vão aparecer aí. Mas você tem que ficar bem atento em relação quando você for criar, tá? Porque quando você vem aqui em trajes, tem essas três opções. Então, vê a forma que você quer. Porque são coisas diferentes, tá bom? Então, é isso. Basicamente, esse é o mod aí de roupas, de uniformes, enfim. E aqui, em relação à altura, ó, gente, a gente já consegue ver, ó, que ela é um pouquinho menor do que ele, tá vendo? Olha só. Ela é um pouco mais baixa do que ele, assim, ó. Acho que dá para ver melhor. Então, é bem legal. Já fica automático. Todos os adolescentes são assim. E agora, gente, ela vai comprar aí o bilhete da loteria. Eles viram que ela veio caminhando, né? E ela não ficou mexendo no celular. Então, já é um bom sinal. Aquele mod está funcionando. E nem ficar trocando, enfim, a capa do telefone todo o tempo. Meu Deus do céu. Isso é insuportável. Então, gente, basicamente, os mods são bem intuitivos, tá? Agora, gente, nós vamos passar para a próxima fase, né? Que é o quê? A gente pode fazer, né, o dever de casa bem mais rápido. Eu não sei se ela está aqui com o dever dela. Ai, não tem como ela fazer aqui. Que tristeza. Ó, fazer lição de casa. Vamos ver se ela vai conseguir fazer aqui na rua. Eu espero que sim, hein? Aqui, ela não fez, ó. Acaba de começar. Olha, tanto que vai ser rápido, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Vocês estão vendo? Ai, que alegria. Olha, questão de segundos. Ela terminou. Pronto. Concluído. Aí. Tá legal. Nossa, gente. Eu amei. Amei isso daqui. Isso aqui é um outro mod que eu não vou trazer para vocês ainda, porque eu estou precisando organizar a tradução dele, mas é isso. Esse que apareceu aqui, trabalho extra. Agora, a gente vai para a parte do calendário. Olha só. Normalmente, o calendário, né? Ele veio aí definido já o dia das provas e tal. Então, tem como você tirar. Vamos tirar aí. Esse daqui, gente, eu não sei. Eu acho que não tem como, mas em relação aos bailes, deu certo. Olha só. Adicionar evento. Então, vai aparecer aqui, ó. Baile. Aí você coloca o sim que você quer que apareça. O lugar, né? Tem como você escolher aí diversos lugares para fazer. Eu achei esse daqui bem legal das ruínas. Mas tem como você fazer em qualquer lugar, tá bom? Não precisa ser só no auditório. E como eu falei para vocês, eu não tenho plena noção, certeza, se isso já vem no jogo ou não. Mas se vier, né? Enfim, vocês ignorem. Mas eu achei interessante quando eu estava procurando uns mods ali. Então, eu baixei. E para mim, basicamente, foi legal. Agora, nós vamos para isso daqui, ó. Trabalhos a mais aí. Vamos colocar ela como streamer. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Procurar trabalhos a bolso? Seria isso? Procurar emprego. Então, gente, apareceu aqui, né? Aí aqui em streamer. Tem como você escolher o horário aí. Pronto. E aqui aparece os avatares. Olha só o tanto, gente. Para que aquela miséria? Aquele tantinho de avatar? Não. Agora você tem a opção aí de diversos. Eu vou colocar esse aqui. E aí fica aqui definido, ó, gente. Quando aparecem as notificações, aparece o avatar dela. E agora, nós vamos para esse aplicativo aqui de encontros. Ela vai abrir aí. Pronto. Temos aí diversas opções. Ele já vem traduzido, tá? Como eu falei para vocês. Encontro específico. Encontro às escuras. Encontro feminino. Masculino. Apenas uma noite. Ativar serviço de encontros. Aqui nessa opção, você ativa. E aí, sempre que tiver uma pessoa aí interessada, vai aparecer para você a ligação, a interação ali no celular, tá bom? E aí tem como você encontrar com a pessoa. Então, ela ativou. Agora, se você quiser, sei lá, eu quero um encontro para agora aí. Para breve já. Ela fugiu ao gachadrez. Ela é muito inteligente. Então, vamos aqui. Apenas uma noite. Se eu quero um encontro rápido, encontre algum sim quente por perto, disposto a passar uma noite quente. Então, olha só. Vamos ver o que vai dar aí. E aí, ela fica se coçando toda, porque ela é lobisomem, gente. Pronto. Apareceu aqui o sims, que você pode ter aí o encontro. Olha só que interessante. Aparece vários, tá? Então, tem bastante escolha. Vou colocar esse daqui. Vamos ver o que acontece. Porque eu joguei já com esse modzinho, mas faz um tempinho. Então, eu gosto de rever de novo. Eu acho que assim que der, né? Ele liga para ela ou algo assim. Então, é isso, gente. Ela ligou aí. Ligou. Ela ativou aí o encontro, tá? Então, basicamente, se tiver uma pessoa interessada, também vai entrar em contato com ela. Então, ela ativou. A partir do momento que você ativa o aplicativo, as pessoas vão entrar em contato. E aí, depois disso, né? Ela selecionou aí o encontro à noite. Então, eu acho que vai ser quando chegar à noite. Um determinado horário aí da noite. Enquanto isso, eu vou mostrando para vocês os outros mods, tá bom? Ai, essa interação é muito fofinha. E agora, vamos aproveitar que ela está aqui. Eu vou vir aqui com vocês em algum amigo, o Kioshi, e vou entrar em contato com ele. Então, eu vou escolher aqui, ó. Basta você vir em... Cadê a... Agora são duas partes, né? Você vem aqui, ó. Ei, posso ir aí? Então, eu clico aqui no amigo. E aí, ela vai ligar para ele. Olha só. Ela está aqui conversando com esse rapaz, né? Mas... Pronto. Ela ligou aí para ele. Agora, a gente vai esperar a interação dele falando. Ah, você pode vir, não sei o quê. Aqui. Claro, você pode vir aqui. Aí, já mostra o endereço. Aí, tem como você convidar outros sims. Falar que você não quer mais. Enfim, é isso. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para ela ir com a Liana. Pronto. Eles chegaram aqui na casa do Kiyoshi, ó. Então, super dá certo, gente. Às vezes, você fez uma amizade aí na rua. Quer saber onde é a pessoa. Onde que ela mora e tal. Onde é a pessoa. Onde que ela mora. Fazer uma visitinha, né? Porque, normalmente, são os NPCs que costumam ligar, convidando para os locais. Já anoiteceu aqui. Eu queria mostrar para vocês, né? Que funcionou a questão dos colegas de quarto. Mas, olha o que aconteceu. A Liana se transformou bem na hora. Mas, ela está aqui, né, gente? Então, significa que ela está aí morando com a gente, como colega de quarto. E, apareceu aqui um monte de gente. Mas, né, isso que eu ia falar para vocês. O que acontece? Eu não estou conseguindo ativar aquele mod que permite, né? Que o pessoal vá buscar alguém aqui para passar o final de semana. Eu já tentei com adulto. Já tentei com adolescente. E o ruim é que eu estava com esse mod ontem, sabe? Eu estava usando ele ontem. Estava super funcionando. Fiquei um mês aí usando. E, até ontem, eu usei também, né? Para testar. Aí, bem na hora de gravar, não está funcionando. Aqui, chega a aparecer, né? Como eu mostrei para vocês, ó. Cadê, cadê, cadê? Passar o final de semana. Aparece. A pessoa vem e tal. Só que, quando a pessoa chega, nada acontece. E, normalmente, aparecia uma interação, sabe? Da pessoa perguntando para quem é para eu levar. Quem estou vindo buscar alguma coisa assim. Mas, ultimamente, não está funcionando. Pelo menos agora eu gravando o vídeo. Porém, eu vou deixar aqui o link para vocês. Se vocês quiserem testar, tá? E é bem de boa. É só colocar na pasta mods. E vir aqui, ó. Nessa parte aqui de social. E clicar aí na pessoa que você quer. Aí, normalmente, a pessoa vem. Ela aparece aqui. E aparece uma interação. Então, você clica na pessoa. E vai aparecer aí um balãozinho. Eu vim buscar não sei quem. Nossa, gente. Mas eu fiquei muito triste. Eu peço desculpa para vocês. Porque o vídeo está escrito 15 mods. E estava contando com esse. Mas, aqui na hora, né? Não funcionou. Então, eu não gostaria de tirar ele. Porque ele é uma opção incrível. Talvez seja comigo. Ou não sei. Aqui, ó. O que eu acho apareceu. Então, até aqui está funcionando, né? Aí, aqui, você vai clicando. Vai aparecer aqui, ó. Passar o final de semana. Estou aqui para pegar. Pedir para sair. E aí, depois disso. Era para aparecer aí uma interação. Só que não está aparecendo. E eu vou ser sincera com vocês. Eu vou falar que não está funcionando aqui no vídeo logo. Pelo menos comigo não está. Então, eu podia só parar aqui, né? E fingir que nada aconteceu. Mas, estou deixando aqui claro para vocês que até aqui o mod está funcionando para mim. Eu espero que até o final funcione para vocês também, tá bom? Então, é isso. Agora, eu vou com vocês aqui. Antes que eu me esqueça. Para a gente testar o mod de estudantes do ensino médio. Aí, a gente pode escolher, né? Os alunos. Então, a gente tem que vir antes da aula, tá? E selecionar. Então, aqui tem a classe 1. Aqui tem o pessoal, né? Precisa ter, tá? Professores, diretor, cantina, zelador. E aqui é para remover. Então, vamos começar aqui. Aqui está selecionado para remover. Porque eu já coloquei esses colegas lá. E precisam ser adolescentes, tá? Por exemplo, esse daqui eu acho que ele já está adulto. Está vendo que ele está jovem adulto? Eu acho que ele está mais alto aí. Então, ele já está jovem adulto. Eu não sei se ele vai aparecer. Vou remover ele. Vamos colocar um adolescente mesmo. Aulas 1, classe 1, classe 3, 4, 4, não sei o que, não sei o que. Gente, recapitulando aqui com vocês. O meu já estava selecionado aí, os colegas. Então, para fazer desde o início, vou fazer aqui com vocês. Já exclui o pessoal e tal. Pelo menos os alunos. Então, basicamente, você vem aqui na sua caixa de correio. Estudantes. Faculdade. Vai aparecer essas opções, tá? Você precisa selecionar aí o diretor, a pessoa lá da cantina, o zelador, tá bom? Aqui, no meu caso, já está selecionado. Por isso, está aparecendo essas duas opções, tá? Então, agora a gente vai aqui, ó, na questão dos alunos. Então, os alunos normalmente são esses que são mais baixinhos, né? E como eu mostrei para vocês aquele Sparrow Fix, que acaba corrigindo aí essa questão, né? Dos certos sims a gente criar e não ir para o colégio. Acho que vai contribuir com essa julgabilidade. Então, tá. Selecionei aí as pessoas. Aí, agora a gente pula para a parte onde eu vou para o colégio. Então, vocês piscaram, eu já estou aqui no outro dia, né? Na aula. Gente, olha o tanto de gente que tem aqui. Tem povo sentado, povo... Isso que é sede por estudar, viu? E aí, como eu falei para vocês, vocês precisam só configurar direitinho, tá? A sala 1, sala 2. No caso, aqui tem duas salas. E esse é aquele mod lá, o Nexus, que está naquele site Nexus, que adiciona mais alunos. E também permite você escolher aí o pessoal antes, tá? Você tem que fazer antes de vir para a aula. Então, façam bastante atenção nisso, tá? E agora, aproveitando aqui o tempo livre, eu vou colocar ela aqui. Deixa eu ver... Adicionar, formar grupo. Aqui, ó. Vou vir aqui com ela. Vamos ver se com essa daqui ela já conhece. Eu acho que tem que ter um nível de amizade para esse do grupo funcionar, tá? Então, cadê a minha 5? Ela vive sumindo. Ela vive desaparecida. Gente, essa escola aqui que eu estou mostrando para vocês é a escola de um amigo meu, o Léo. Que, inclusive, foi ele que traduziu esse mod de mais alunos. Então, essa escola é inspirada em Mystic Falls, né? Na série Diário de um Vampiro. Olha só, gente. Gente, perfeita. Tive que mostrar aqui para vocês, né? Uma pausa para divulgação. Mas vale a pena, porque ela é muito linda. Muito linda mesmo. Então, vamos aqui, ó. Se apresentar para ela. Já se apresentou. Formar grupo. Uai, não está funcionando? Por quê? Não estou entendendo nada. Ah! Adicionar o grupo, gente do céu. Eu estou tão nervosa, porque eu nunca fiz um vídeo com tantos mods assim. E como eu coloquei lá a votação na comunidade, vocês pediram, né? Para ser um vídeo maior com mais mods. Então, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E aí, está sendo bem louco. Então, gente. Aqui, os três fazem parte de um mesmo grupo, tá? Então, eles estão aí comendo. Deu super certo. E é isso. Eu acho que é tudo, né? Ficou um vídeo longo. Ficou. Mas foi vocês que pediram. Eu confesso que, para mim, eu acho mais fácil fazer um mod por vez. Porque dá para explicar direitinho. Então, hoje não deu para explicar direitinho cada mod. Como colocar, como baixar, como colocar no jogo. Enfim. Testar um por um de uma forma mais minuciosa. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que tenha sido aí legal para a gameplay de vocês. Então, foi a pedido, né? Da comunidade de trazer esse vídeo aí com mais mods. Então, ele ficou mais longo. Ficou. Não deu para eu me aprofundar muito em cada um. Mas eu espero que seja o suficiente para vocês. Vou deixar todos os links na descrição. Basta você clicar aí no link. Que vai ser direcionado para o Patreon. E lá vai estar tudo bonitinho, explicadinho. Tá bom? Então, é isso. Aproveitando para falar para vocês que nós temos uma parceira aqui no canal. A Bruma. Então, vai lá dar uma visitinha no canal dela. Tem bastante vídeo legal, tá? E eu vou deixar aqui também para vocês a playlist de mods, saves e expansões. Para vocês darem uma olhada que tem bastante coisa lá também. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Nossa, graças a Deus. Aleluia. Uh.